Ei mãe, tá chovendo, estragou teu parceiro Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar, 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 eu vou te Tchau, tchau. Tchau, tchau.